Rapaz, olha que notícia é essa, meu Deus do céu Clientes acusam Giovanni von Richthofen Giovanni, não, desculpa Suzane A gente tava falando de Giovanni Meu Deus do céu, mano Clientes acusam Suzane von Richthofen de vender gato por lebre Meu anjo, essa não é a pior parte Cara, quem cumpre Essa não é a pior parte Ai, meu Deus do céu, viu, mano Desde que passou a cumprir pena em liberdade, em janeiro de 2023 Suzane tem trabalhado como microempresária em seu ateliê de costura A Su Estrelinhas Entrelinhas Não é Estrelinhas? Ah, não, Entrelinhas Su Entrelinhas A ex-detenta dizia que ela mesma era a responsável por customizar sandálias e confeccionar bolsas Porra, isso é da hora, hein? Prendeu na cadeia esse bagulho? Eu acho que sim Que da hora isso aí, mano Tá ligado? Nisso aqui, ponto pra ela Capa para computadores e diversos outros itens comercializados no estabelecimento A loja era muito elogiada pelo serviço Porque ela dizia que fazia tudo à mão Sério? Sim Era um trabalho feito por ela Ou seja, vamos supor aqui Por ela Somente por ela Vamos supor que isso daqui é uma capa para computadores Então, se eu comprei essa capa para computadores Eu estou comprando sabendo que Suzane Richthofen costurou à mão essa capa para computadores Personalizou Personalizou Com as pedrinhas, enfim Com a mão dela Ou seja Tem o DNA dela Tem Tem o digital dela nessa peça Era o diferencial Boa, era o diferencial Era o diferencial Ela tem uma página com 50 mil seguidores Só isso? Achei até pouco Você achou pouco Eu acho que o Bruno tem mais que isso Que Bruno? O goleiro Bruno Se moscar o Bruno tem mais que isso, viu? Tá ligado? Capa para computadores e diversos outros itens comercializados no estabelecimento A loja era muito elogiada pelo serviço Até seus consumidores descobrirem que o negócio de Suzane não era exatamente o prometido Cleide Aí continua Informações e entrevistas de clientes foram divulgadas no bloco True Crime Assinado por Ulisses Campbell do jornal O Globo Era o carinha que fez o livro dela? Não sei Não sei A empresa de Suzane tem sede em Angatuba, no interior de São Paulo Segundo a lei de execução penal Um requisito obrigatório para manter no regime aberto é ter emprego fixo Sim, ela foi lá e abriu uma loja Se você tem a loja, você tem emprego fixo Lógico Ela criou o seu próprio emprego Exatamente Na semana passada, veio a público que, desde que engravidou, Von Richthofen não confecciona mais artigos em sua loja Continua aqui, ó No lugar... Peraí, a Suzane tá grávida? Tá grávida Não me engano, há de sete meses Daqui em diante, eu não vou comentar essa parte porque é melhor não No lugar dela, quem fazia todo o trabalho era uma equipe de três costureiras comandadas pela ex-cunhada Josiele Holberg Que se apresenta como assistente pessoal da ex-detenta Nas redes sociais, em que em menos de um ano obteve mais de 55 mil seguidores Suzane publicava vídeos da produção dos materiais que supostamente confeccionava Ela também postava fotos em uma agência dos Correios de Angatuba para provar que estava de fato trabalhando Sim, que era ela que fazia tudo, né? Que fazia, que postava Mas... Meu Deus do céu Eis que uma cliente Cliente desconfiou de Suzane von Richthofen O que será que deu nessa cliente para ela desconfiar justo de Suzane? Qual será que foi o motivo que ela olhou e falou Não, tem alguma coisa errada nessa história Eu te digo que ela desconfiou O que ela desconfiou? Ela viu que o endereço que postou para ela, a encomenda que ela fez Veio de outro lugar que não era do endereço que você acabou de ler na Angatuba De Angatuba? Era de outro lugar Ela falou, olha, então nem a Suzane que está fazendo, nem a Suzane que está postando Não, mas de outro lugar, muito longe Muito longe, não tinha nada a ver Pai, a Suzane estava fazendo dropship? Então, aí ela se ligou Ela falou, se não está saindo do endereço da Suzane Então não é a Suzane que está fazendo, não é a Suzane que está postando Certo E olha que ela pagou, se eu não me engano, 178 reais numa Havaianas personalizadas da Suzane E pasmem, pasmem, o pessoal que comprava queria autografado Sério? Sério Peraí, peraí, peraí Autografado Espera, espera Para tudo Para tudo Para tudo Eu escrevi um livro Eu escrevi um livro Que vai ter cento e cacetada de páginas Se eu não me engano são cento e cinquenta O cara falou pra mim Tá ligado? Tô tendo todo o esmero e manualidade de fazer esse livro Coloquei o meu coração nesse livro Vou vender as cento e cinquenta primeiras cópias desse livro por setenta pau E eu tava aqui pensando aqui Caralho, mano Tá meio salgado esse preço Mesmo eu fazendo a dedicatória Pra uma por uma das cento e cinquenta pessoas e dedicatórias diferentes Onde eu vou fazer uma live mostrando Eu fazendo E você tá me dizendo que Suzane Vendia uma Havaiana de pau Aliás, uma Havaiana Uma Havaiana personalizada Por cento e cinquenta conto Cento e setenta e oito Desculpa, cento e setenta e oito reais Autografado E nem dedicatória tinha? Autografado, né? Só o autógrafo? Não tinha nem um obrigado pela compra Fique com Deus Entendeu? Cuidado pra não queimar o arroz Não tinha nada disso Eu não sei se ela mandava um recadinho Mas, enfim As pessoas queriam ali o autógrafo dela Só de raiva eu vou aumentar pra cima Depois dessa Só de raiva Você acredita nisso? Tem um povo bem estranho, né? Autografada Ai, eu vou te contar, viu, mano Eu não entendo esse país Sério mesmo Não, eu não entendo as pessoas desse país Não, eu não entendo Eu não entendo Eu tento entender as pessoas desse país Será que ela tá condenada a quarenta anos de prisão, Alexandre? Rapaz, eu tento entender Você me aberta agora, né? Eu tento entender a cabeça do povo brasileiro E não consigo De pagar 178 reais numa Havaiana? Não Pior que não Outro dia teve um cara que fez um vídeo falando assim Ô, Havaiana Você não tá vendendo pra elite, não Quem tá comprando Havaianas são os pobres, viu? É Não adianta você querer colocar o preço da Havaianas lá em cima Que não tô vendo nenhum rico de Havaianas aí tirando foto, não Vamos baixar a bola Você tem noção Você tem noção De que o que tá deixando esse povo puto Não é que Suzane Vendeu e não entregou O louco dessa história O louco dessa história é o seguinte Suzane está vendendo Suzane está empreendendo Suzane está contratando Suzane está vendendo Suzane está entregando O que deixou o povo puto O que deixou o povo puto Foi o fato de que Suzane não fez com as próprias mãos Porque essa pessoa queria Sim Ela queria a Havaiana Não, eu tenho que fazer isso Isso tem que ser feito direito Calma aí A pessoa queria a Havaiana Havaiana Que ela falava assim Quem customizou essa Havaiana Foi Suzane E eu quero sentir aqui Os dedos de Suzane Porque ela Ela que customizou Tipo assim Não é só Você tá entendendo? Tá entendendo? Sim O cara não tá puto Porque a Suzane vendeu E não entregou Muito pelo contrário Ela entregou Ela vendeu Ela entregou Ela falou O meu produto é esse O que tá deixando o cara puto É que não foi Suzane Que segurou aqui A Cleide Sou eu fazendo Sou eu de novo Sou eu de novo Fique com Deus Sou eu fazendo de novo Nossa Eu já vi um vídeo maravilhoso Do Pinóquio Sendo feito por esse cara Só que é tipo um vídeo de desenho animado Depois eu vou caçar Pra ver se eu acho Maravilhoso Mas eu vou te falar Alessandro Você vai falar É uma pessoa sem estudo Sem nada Aqui ó Gerente financeira Quem? Essa cliente Que comprou e denunciou Que tava vindo de outro endereço Que não era o endereço De onde a Suzane morava E tal É uma gerente financeira De 34 anos Mora em São Paulo Comprou esse pai De sandálias havaianas Customizadas com miçangas Pagou 178 reais E quando chegou Na casa dela No dia 3 de janeiro Ela identificou Que o endereço Não era do endereço De onde a Suzane morava E jogou na mídia Estamos sendo enganados Não é a Suzane Que tá fazendo o produto E é isso Rapaz Os caras tão fazendo Cada comentário bom aqui Eu não posso ler Pois é Tem um comentário maravilhoso Aqui Pois é Meu amigo Cadê ele aqui ó Cadê ele aqui ó Cadê 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 Queria muito ler Mas é melhor não Tá ligado Tem um outro comentário Muito bom aqui Tem um outro comentário Muito bom do Rodrigo Que a mensagem Foi retratada Tava ótimo Tava ótimo o comentário dele Mas é A mensagem foi retratada Falei É melhor não ler Acho que até Até o Youtube falou Cara eu não vou deixar Os outros ver Mas era muito bom O comentário dele Mas você sabe Que tem gente Que tem um Meu Deus do céu Uma cara Por coisas assim Esses caras assassinos Que fazem serial killers Eles não recebem cartas Na cadeia De admiradores De Ah mano Teve um cara aí O maníaco do parque Que casou nessa Mais ou menos Nessa coisa aí De uma pessoa Que admirava muito ele Ficar mandando carta Ficar Eles pagam advogados É um O pessoal é bem Sei lá né Cara o cara O cara Está puto O cara está puto Porque não foi A Suzane A Suzane Comprou a Havaiana A Suzane mandou Pagou alguém Ou seja A Suzane gerou emprego E o cara está puto Porque não foi feito Pelas mãos da Suzane Tá bom então O que dizer O que dizer Antes de finalizar Trinta segundos